Por que confabulam as nações, por que em vão conspiram os povos, e nos surgen os reis da terra, e os príncipes reunidos conspiram contra o Senhor e contra o Messias. Quebremos os seus grilhões, sacudamos as suas cadeias, rixe aquele que habita nos céus, mofa deles do alto Senhor, dirigindo-se a eles com ira, e os a terra, em seu curão. Eu, o constituí meu soberano, en si é o meu santo monte, en si é o meu santo monte. Eu, o constituí meu soberano, en si é o meu santo monte, en si é o meu santo monte. Anunciarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vete-me, e darei por herança aos povos, e em domínios confins da terra, os quebrarás com cetro de ferro, como vasos de barro, os farás em pedaços. Eu, o constituí meu soberano, en si é o meu santo monte, en si é o meu santo monte. E agora, oh reis, sete sensatos, instruí vos juízes da terra, servia a Deus com temor, e com temor, resulta aí. Que não se enfureça e percai seu caminho, porque de repente se inflama sua ira, ele e soquinele se refugia. Eu, o constituí meu soberano, en si é o meu santo monte, en si é o meu santo monte. Eu, o constituí meu soberano, en si é o meu santo monte, en si é o meu santo monte. Por que confabulan as nações, por que em vão conspiran os povos? E nos surgen os reis da terra, e os príncipes reunidos conspiran contra o Senhor e contra o Mesías. Quebremos os seus grilhões, sacudamos as suas cadeias, ríxe aquele que habita nos céus, mofa deles do alto Senhor, dirigíndose a eles com ira, e os a terra, en seu curó. Eu, o constituí meu soberano, en si é o meu santo monte, en si é o meu santo monte. En si é o meu santo monte, en si é o meu santo monte. Anunciarei o decreto do Senhor, Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vete-me, e darei por herança aos povos, e em domínio aos confins da terra, os quebrarás com cetro de ferro, como vasos de barro, os farás em pedaços. Eu, o constituí meu soberano, en si é o meu santo monte, en si é o meu santo monte. E agora, oh reis, sete sensatos, instruí vos juízes da terra, servia a Deus com temor, e com temor, resulta aí. Que não se enfureça e percai o seu caminho, porque de repente se inflama a sua ira, feliz o que nele se refugia. Eu, o constituí meu soberano, en si é o meu santo monte, en si é o meu santo monte. Eu, o constituí meu soberano, en si é o meu santo monte, en si é o meu santo monte.